Pararararara Pararararara Yeah, yeah, yeah Oi gente, o programa de hoje está sensacional. Aqui você fica por dentro de tudo que rolou nos melhores eventos. E agora, vamos dar uma espiadinha no que vai rolar no programa de hoje. E aí? DJ, eu quero ver o tecado em cima Acelerae o coração, hoje é dia D, invete Acelerae o coração, ah, acelerae o coração Hoje é dia D, invete Acelerae o coração, ah, acelerae o coração Alô turma do Show Mix, eu e Ivete Sangalo estou aqui na Arena Multiuso fazendo um show lindo para os cariocas e vocês não poderiam estar fora dessa Beijo, assistam imagens, a gente se vê por aí O povo do Gueto mandou avisar Que vai rolar a festa O povo do Gueto mandou avisar O povo do Gueto mandou avisar O povo do Gueto mandou avisar O povo do Gueto mandou avisar